A final do BBB 23 foi repleta de momentos emocionantes, surpreendentes e divertidos, com destaque para o Big Carpet, uma premiação criada por Paulo Vieira e Dani Calabresa para coroar, de forma irreverente, os participantes e seus momentos mais memoráveis no programa. Logo no início, Paulo Vieira expressou seu alívio por chegar ao fim da temporada, após um desabafo sobre a intensidade do programa. Eu não estou tão feliz assim, mas o importante é que a gente conseguiu chegar até o fim dessa edição sem apertar o botão, sem meter um atestado, sem cometer um crime. Eita paz celeste! Ao longo da premiação, diversas categorias foram anunciadas, incluindo a de melhor não jogador a visitar a casa, que foi conquistada por Aline Wierle. E o melhor não jogador a visitar a casa foi... Aline Wierle! Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.